A história do padre gato é por minha causa. Porque você era padre? Eu, não. Caralho, eu falei que o cara é gato. A minha primeira esposa, a Adriane, eu fui casado com a Adriane 18 anos. Beijo, Adriane. E, cara, a minha ex-sogra era a Dona Ivone. Eu não vou contar isso, não. Ah, vai. Agora tu vai, porra. E a Dona Ivone achava o padre muito gato. A gente estava, todo mundo, na ceia de Natal. Ceia de Natal. Estavam todo mundo na família, só mulheres, o pai da Adriane é falecido. Só mulheres, eu e o meu concunhado, vendo o DVD do padre Fábio de Mello. Naquela época que ele estava gato. Ele estava gato, meu irmão, fazendo, até eu que sou homem, o cara estava bonito. Aí o que aconteceu? Estava cantando sem batina. De casaco de couro. Igual metaleiro. Igual sertanejo. Com casaco de couro. Sem batina. Com a roupa colada. Bonito. Pô, bonito pra caralho. O cara começou. Pode até parecer fraqueza, que seja fraqueza então. Porra, e as minhas, a minha sogra, as minhas... Ai, mas que padre lindo. Que puto. Que puto. Que puto, porra. Estou lá comendo. Porra, que padre lindo. Padre lindo. As mulheres tudo coroa. Um padre, cara. Sem batina. Porra. Não. Cantando, você até pode ser pai. Se é fraqueza, seja fraqueza. Caralho. É verdade. Está tudo errado. Ele já está cantando. Está chegando freira. Cara, e cara, tinha sido um dia meio difícil. Acho que eu tinha brigado com a Adriana. Estava meio cozido. Está tudo errado. Falei exatamente está tudo errado. Está tudo errado. De repente, cinco mulheres... Você é o inimigo número um. É isso. Está errado, porra. Ele não é padre? É. Cadê a batina dele? Não está de batina? Porra. Pode ser fraqueza. Pode ser fraqueza, então. O que está acontecendo? E aí, a Dona Ivone... Acho que ela estava meio brigada com o concunhado. Que era o Marcelo. E ele é meio grosseirão. E ela já estava meio puta com ele. Aí ele falou assim... Você é um padre, playboy. Porra, cara. Dona Ivone. Porra. Matriarca da família. Está bom. Está bom. Acabou. Não vamos ver nada. Desligou a televisão, cara. Ficou um puta de um silêncio. Cara. Nascer de Natal, cara. Caralho. Porra, eu me senti um merda, né? Porque eu que criei a situação, né? Eu... Puta merda. Aí, Adriana. Está vendo, Bruno? O que você fez? Está vendo o que você faz? Cara. Isso lá em Petrópolis. Aí veio a Adriana e eu, porra, com um bode, né, cara? Viagem inteira de carro. Seis horas de carro. Puto. Eu puto. Porra, Padre Fábio... Tu morava aqui? Aqui já. Porra, esse Padre Fábio de Mello, porra, me fodeu, cara. Puta que pariu. E aí, depois a gente ficou bem, fiquei com isso na cabeça. Aí eu cheguei... Com os caras. Aí eu fiz esse roteiro. Falei com os caras a história toda. Eles morreram de rir e saiu na hora o roteiro do Padre Gato. Que é um padre e que é gato. Muito gato. Igual o Padre Fábio de Mello. É. Ele é padre. Ele é gato. Ele tinha feito um... Ele é o Padre Gato. Aí ele me estava... Já senti Belém que dançando. Que era o Fausto que fazia, cara. Uma lentezinha. Uma lente azul. Uma lentezinha. 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 Uma lentezinha.